Na tarde de quarta-feira, 7 de outubro, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 50 processos. A condução da sessão foi compartilhada entre o presidente Joaquim de Castro, que presidiu os trabalhos até as 16 horas, e o vice-presidente Daniel Goulart, que assumiu em seguida. A sessão teve apenas uma sustentação oral. A advogada Marcilene Rodrigues Oliveira fez uso da palavra em um processo da cidade de São Luís de Montesberdos. A sessão remota teve as presenças, além dos conselheiros já citados, dos conselheiros Sérgio Cardoso, Valcenor Brás, Nilo Rezende, Francisco José Ramos e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irani Júnior e Vasco Cícero Jambo, e do procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. Acompanhe o trabalho do Tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.